E aí, mano, beleza, velho? Eu sou o Dedê com vocês, vamos parar mais um vídeo no canal Mano, os melhores jogos para PC Fraco, o velho do Dedê de futebol, mano Então, você já sabe, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa o like pra poder me fortalecer E ative as notificações pra ficar sabendo nos próximos vídeos, mano Então, deu o trabalho pra fazer esse vídeo, mano Colaborem comigo, me ajudem aí E é nóis, mano, bora pro vídeo Mano, e abrindo nossa lista aqui pro Beach Soccer Um jogo de futebol pareia, mano Mano, esse jogo é muito bom Recomendo vocês dar uma jogadinha, cara Eu joguei muito esse jogo Mais no passado, velho Esse jogo ainda continua sendo muito bom E você vai se interessar nesse jogo Recomendo pra caramba Então, esse é o nosso jogo que abriu a nossa lista Vamos para o próximo jogo, mano Cara, e o nosso próximo jogo aqui Você já sabe, deve saber qual que é, mano PES 16 Quer dizer, peço desculpa Isso aí Mano, um jogo muito top Outro jogo que eu recomendo pra caramba, velho Esse jogo eu tenho certeza que você deve ter jogado já no seu Play 2 Mas esse jogo é muito bom para jogar no PC, velho E acredito que a nostalgia é sempre bom reviver os momentos antigos Esse jogo é muito bom, velho Eu recomendo Mano Muito bom mesmo Então vamos para o nosso próximo jogo, velho Mano, o nosso próximo jogo é Fifa Street 2 Mano Esse jogo eu joguei muito também Esse jogo a maioria tem no PC No PS2 também, velho Mano Fifa Street 2 Você vai perguntar, tem pro PC? Tem, mano Tem um emulador que você baixa Mas com certeza roda no seu PC Porque é fraco, mano O jogo é fraco Mas o jogo é muito bom, velho Eu recomendo pra caramba Porque eu joguei muito esse jogo Eu lembro até hoje Mano Que jogo nostálgico, velho Então, mano Esse foi o nosso terceiro jogo Vamos para o nosso próximo jogo E agora, galera Fifa 8, velho Ou Fifa 2008 Um jogo muito bom Velho Esse jogo foi muito nostálgico Quem nunca lembra Com o Ronaldinho da Ux Cobrando suas faltas Mano Foda pra caramba esse jogo Um jogo muito Mas muito foda Esse foi o nosso Um dos últimos jogos Vamos para o nosso próximo jogo E velho, mano Fechando a nossa lista aqui Você já sabe qual jogo é esse O Pro Evolution Soccer 8 Velho Mano Que nostalgia desse jogo Outro jogo nostálgico Na verdade Todos os jogos que eu trouxe aqui São nostálgicos, velho Por ser jogo para PC fraco Eu não consegui encontrar jogos Muito atualizados Para rodar atualmente Cara Mas então, mano Essa foi a nossa lista Peço desculpa se ficou muito curta Sobre o que eu falei Sobre os jogos Sei que ficou um pouco curto Mas, mano Prometo que vou melhorar Então, velho Se inscreve aí Deixa o seu like Para poder me fortalecer Que ajuda eu muito, mano Essa foi uma das nossas listas De jogos para PC fraco De futebol E, mano Vai ter muito mais Então, já sabe, né Se você gostou Comente aí Ou deixe seu like Ou compartilhe É uma velha Que vai ajudar eu muito Beleza, mano Então, é isso aí, velho Eu sou o Dedê E eu fui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau